Música Boa noite, gente boa, um beijo no meu povão Olha eu aqui de novo, tô indo escuro, gostosão Da mulher boa e da menina de perna grossa e perna fina Cabrita nove vaca velha Liga o rádio pra escutar, o Forró Bodó vai começar na número 1 do Ibope Aqui na Rádio Alitoral Não tem a parinha, não é o maior de irmanteiro E o tirinete mais pesado de toda essa nação Aqui tu liga o rádio e vai dançar muito o forró Sentindo toda a emoção Dá risada e gargalhada com toda a penetração E eu com muito jeitinho Vou empurrar todinha, mas todinha dentro do seu radinho Minha filha, chegou Nós agora vamos com o forró ao vivo É, depois eu tô de fruta misturando todas as frutas Nós vamos agora com o forró ao vivo Recebendo aqui o menino do Danado de Bom É, o menino do Danado de Bom Vão tá hoje tocando junto com o Trio Virgulinho, né? É É assim meu irmão, tudo começou aqui no rádio Microfone, fone, chucalhinho inseparável E daqui a gente partiu pro palco É onde você vai ver a gente agora, valeu! Estamos aqui saindo para mais um show Hoje é o primeiro show da noite Tem dois, um Saímos da rádio, agora vamos pro primeiro show Show pra empresa E logo depois, segundo show do Mr. Picoê Dez anos de tradição Mil shows completados Legal? Bacana? Aqui estamos junto com a familinha Aqui, dona Estefone, que é quem manda No negócio, né? Dá um alô aí Olá galera, estou aqui pra variar É o mais gato de todos Os mais gatos Iracém A cara, a cara dele Chegando mais um show aqui do Tanho dos Coros A galera aí Você é o narrador? Lógico Não, eu vou fazer, eu vou Fazer o show Fazer a comida Eu sou o cozinheiro Ah, mentira Se eu não entrar o pessoal não come Isso é um show do morro que a gente vai fazer Tá Eu sou o chefe de cozinha aqui Só um momentinho Eu sou o chefe de cozinha, meu amigo Senão não vai ter comida Se você não deixar eu entrar Se não tiver Olha, eu sou o chefe O pessoal não vai comer Pode vir pra onde? Pode vir pra onde? Se arrumando pro show Tanho dos Coros Aí agora põe a música no fundo Ops, ela soubeu E agora meu filho Já tá mudando tudo aqui Mas tudo aí Já tá pronto Mais uma fuleraj Essa música que a gente tem feito Pelo Brasilzão Ô Brasilzão Carbocco Bom, dá pro leste Não vou pagar É bom sentido É com dinheiro É comigo mesmo É com dinheiro É com dinheiro É com dinheiro É isso Um abraço Obrigado aí, viu Valeu Nós já gostou Indo para o restaurante agora Pra mim se pôr Onde você come bem Sorrido Nós estamos aqui, macho Olha Mais um show terminado Já saindo Pronto pra outro É aí, macho Tudo legal aí? Tem dinheiro aí Tem dinheiro Pra dar troca aí Chegando pra mais uma fuleraj Agora aqui, ó No Mr. Picuí Mostra aqui, mostra o Mr. Picuí Aqui, por favor Aqui é a placa, a placa, a placa A placa do Mr. Picuí Isso Que demais Onde eu faço há 10 anos Toda sexta e sábado É nessa fuleraj Aqui com essa moça bonita Que eu fiz uma Priscila Que tá recebendo as pessoas aqui Tudo bom, meu amor? Tudo legal? A gente tá chegando Pra começar a fuleraj Aqui, ó Era antigamente Nessa parte da frente aqui Aí a coisa melhorou A gente tá fazendo Agora não tá Pessoal, ó Nunca comeu na vida Tá tudo passando fome Vieram aqui comer, ó Tá vendo, ó Tá vendo? Tá tudo passando fome Vieram, pão, pão Rafa, rafa, nu E aí, mano? Olha aqui, bichinha Tá vendo? Tudo legal? Tá pronto Foi assim Agora vocês estão pensando Que tá vazio, né? Se f*** Tá não Vem aqui atrás Pra você ver Tá cheinho Aqui a galera do restaurante Que trabalha no show aqui Pode filmar todo mundo aqui Os meninos, ó Olha, isso aqui é a galera Que fica aqui trabalhando O menino lá do Frei Martinho, ó Frei Martinho A população veio todinha pra cá Dona Olivia que é a chefe Filma a sua mãe que é a chefe Manda, ela que manda Aí os caba pegam e dão os nomes Pra eu chamar no palco A luz doce da mesa trinta Luz Tá sério Sônia tá preparando as comidas pro povo E é assim, ó Assim, ó O povo comendo e rindo Comendo e rindo Cezinha, cadê Cezinha? Pega a Cezinha aqui, por favor? Cezinha, churrasqueiro, pra lascar E aqui o amor da minha vida Eita coisa linda Beleza, Cezinha? Beleza, beleza, Cezinha? Beleza? Beleza? Ótimo, ótimo Beleza, porra, beleza? Ó o camarim Aí o caba diz Não, camarim de artista Aí vem ver o meu Vem ver o meu Olha a fuleiragem Passa atrás da churrasqueira Numa temperatura, cachorra da mulher E aí chega aqui, ó Ó o camarim Matudo É É aqui, mano É aqui, ó Pronto E foi aqui, meu irmão Que tudo começou Essa fuleiragem toda Dez anos Mil show nesse mesmo lugar E lotado Toda sumana Toda sexta e sábado Fora os shows pra empresa Que a gente já fez aqui E assim É que foi Esse sucesso todo É que é esse sucesso todo E vai continuar sendo Porque É com muito amor Que a gente faz esse show aqui Toda sexta e sábado Valeu, Vitória Um abraço pra vocês É isso aí Quando eu vim pra cidade Trouxe a mulher e o menino Galinha, galo e o cachorro Que se chamava Chibiu Andava solto pela rua Mas um dia ele sumiu Sentindo a falta sua Eu fui procurar Chibiu Perguntei a uma vizinha E também a João do Bar Eles viram carrocinha O meu cachorro carrega Pedindo na delegacia Pra soltar o Chibiu Era tanta burocracia Que me cobraram Foi dois mil Aí eu disse à delegada Solta o Chibiu Que eu te dormi Só pro xibiu que eu te dormiu Opa, esse mil é minha economia todinha Mas só porque eu gosto muito de xibiu É porque eu dou pra tu, Rio Delegada Só pro xibiu Quando eu vim pra cidade trouxe a mulher e o menino Galinha, galo e um cachorro que se chamava xibiu Andava solto pela rua, mas um dia ele sumiu Sentindo a fata sua, eu fui procurar xibiu Perguntei a uma vizinha e também a João do Par Eles viram carrocinha, o meu cachorro carrega Pedi na delegacia pra soltar o xibiu Era tanta burocracia O dia que me cobraram foi dois mil Aí eu disse à delegada Só pro xibiu que eu te dormi Só pro xibiu que eu te dormi Só pro xibiu que eu te dormi Ô xibiu, cara, ganhado Vai ficar esse pra eu Mas eu gosto muito dele E ainda tem gente que não gosta Xibiu, tu é demais, misera